Aí não é seu... Vamos falar de dorama? Tudo bem, pessoal? Olha só, primeiro eu quero agradecer demais todo mundo que falou que eu sou o Opa brasileiro. Muito obrigado, eu aceito, eu aceito porque é uma honra na Coreia, enfim, é um sinal de respeito ser o Opa. E também quero ser um tigum, tá? Além de Opa, mas muito obrigado. E olha só, hoje, terça-feira, ontem terminou, pelo menos no Netflix, o Nosso Eterno Verão. E, pessoal, já no comecinho do episódio 15 já me arrebentou, já comecei a chorar, porque toda a questão de maternidade, de família, e os dois episódios, o 15 e o 16, parece que eles esperam os últimos episódios para te pegar de jeito, assim, na emoção. Então, acho que o Hong Tao Cha 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 foi meio assim também, né? Eles deixaram, ah, levezinho, romancezinho, daí chega no final, aquilo te pega de jeito, né? Enfim, então, incrível, sensacional. E eu acho que agora a Kim Dami é a minha crush oficial, já que a Sunidin vai casar, que também é um outro assunto, né? Semana passada todo mundo, caramba, né? Ela e o Bim vão casar, todo mundo feliz, né? E, com certeza, eu acho que quem assistia o Pousando no Amor, a química dos dois era tão grande que quando saiu, ah, eles estão namorando, já todo mundo estava feliz, agora com o casamento. Então, é um conto de fada de verdade, né? Todo mundo torcendo e dando bons votos para eles. Então, muito bacana, hein? Eu acho que, falando sobre o Nosso Eterno Verão, agora também, assim, ó, não sei qual que eu gosto mais, se é o Pousando no Amor ou os dois estão meio, né? São histórias completamente diferentes, mas o Nosso Eterno Verão, claro, além de ser mais novo, né? Aquele que você acabou de ver, você fica com aquela impressão. Mas também fala muito sobre a questão do artista, né? De ser um artista, da cabeça do artista. Então, me identifiquei bastante, mas é lindo. Eu acho que agora que está disponível, eu vou maratonar, né, todos para ver na sequência e apreciar com mais detalhes.